Eu sou Fausto Berzin, sou professor titular na área de anatomia do departamento de Morfologia na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Unicamp. Eu nasci em 18 de abril de 1940, em Rio Claro, filho de imigrantes que vieram fugidos da Letônia e o resto da minha família que ficou na Letônia foi toda executada e morta de todas as maneiras. Eu cresci, cresci numa fazenda, livre, correndo, andando a cavalo, pescando e estudava num colégio sui generis, já para a época, o ginásio Keller de Rio Claro. Era um internato, tinha os externos também. Nós tínhamos uma disciplina alemã, um líder carismático e era um colégio que, quando faltava um professor, sempre tinha um professor para preencher aquela vaga. Mas também, de repente, a aula era interrompida e nós éramos levados ao Salão Nobre para assistirmos um concerto de alguém que estava lá na cidade, um conferencista, um poeta e eu fiz todo o meu ginásio nesse local. Nós praticávamos muito esporte. Na minha classe tinha um recordista mundial de 100 metros de nados livres e as minhas colegas eram a base da seleção de natação. Era um colégio que havia muito esporte. Quem tinha nota boa podia ir para a piscina, jogar vôlei, jogar basquete, correr, soltar altura. Quem não tinha nota boa tinha que ficar preso estudando à tarde. Me formei, fui parar na escola pública, porque o colégio lá, esse ginásio Keller parava só no ginasial. E na escola pública, daí começou praticamente a minha vida, que quase pautou o resto da minha vida. O colégio era uma bagunça, uma bagunça generalizada. Faltava professor, faltava material e eu era o presidente do Grêmio Estudantil. Então, veio um diretor que começou a colocar ordem na casa. Daí, esse diretor foi afastado do colégio. Então, eu comandei, naquela época foi um escândalo, eu comandei uma greve geral do Instituto Educacional. Pus mais de 2 mil alunos na rua. Por fim, esse diretor voltou. Daí, deram um jeito de promovê-lo. Daí, foi feita uma comissão de ensino de câncer e eu fui expulso do colégio e perdi todos os meus anos de ensino. E daí, eu só fui aceito em Piracicaba, no Colégio Piracicabano, hoje Universidade Metodista, com a promessa ao diretor da época que eu não ia fazer política no colégio. Daí, eu me meti a fazer teatro. E fazendo teatro, escrevendo peças, escrevendo show, eu me aproximei da FOP, porque a FOP tinha um show de variedades muito famoso na época, que inclusive circulava pelas cidades. E com isso, eu fiz amizade, frequentei a FOP, fui gostando e acabei prestando vestibular e passando e cursando a faculdade de odontologia. Quando eu passei para o segundo ano, eu fui convidado para ser monitor de anatomia e fiquei os três anos restantes, então, do curso como monitor, ajudando nas aulas práticas, dando algumas aulas teóricas. Depois que eu me formei, eu fui fazer uma... não havia cursos de pós-graduação naquela época e era difícil conseguir um estágio. Ninguém se interessava em ter estagiário, em ter um trabalho extra. Mas o Departamento de Anatomia da USP, naquela época, era um centro de pesquisa, inusitado isso, um centro de pesquisa. E eles me aceitaram. Eu tive dois orientadores maravilhosos, expoentes internacionais, falavam poliglotas, tinham amizade com anatomistas do Brasil inteiro. E esses dois me formaram... eu tive a formação minha de anatomia com essas duas pessoas maravilhosas, o professor Odorico Machado de Souza e o professor Eros Abrantes Herait, que inclusive foram meus orientadores de tese de doutorado. Voltando, quando ia voltar, eu fui convidado para ficar na USP, mas eu preferi voltar à minha FOPE, que eu já, antes mesmo de ser aluno, já gostava dela. Durante a minha graduação, ainda ocorreram coisas interessantes. Eu era, para variar, eu tinha voltado à política e era vice-presidente do diretório acadêmico e candidato a presidente. Veio a revolução dos militares, o golpe militar. E eu fui cassado, de novo. Fui cassado e fecharam o nosso diretório acadêmico, nosso centro acadêmico. Mais uma cassação na minha vida. Daí, eu consegui terminar esse curso, o meu curso, indo então fazer esse estágio lá na Faculdade de Medicina da USP. Durante o meu curso, já que tinham me cassado lá na FOPE, como aluno, eu fundei um coral, um jogral e um grupo teatral. Daí, quando eu retornei à Piracicaba, estava uma efervescência, logo depois saiu uma efervescência, que a FOPE foi incorporada à Unicamp. E houve, inclusive, um problema muito grande, porque o professor Ezeferino Vaz tinha levado a engenharia de Limeira para Campinas, quis levar à Faculdade de Ciências Biológicas e Letras de Rio Claro também, mas o deputado de lá era muito forte, e impediu que isso acontecesse, desligando a Faculdade de Rio Claro da Unicamp. E aí, o professor Ezeferino Vaz, que queria aumentar o nosso número de vagas, e nós dissemos E, então, dando aulas na FOPE, e daí começou a construção do novo prédio da FOPE. A FOPE tinha 40 alunos, num prédio pequeno, no centro da cidade. E houve uma consulta do professor Ezeferino Vaz, que queria aumentar o nosso número de vagas. E nós dissemos que nós não tínhamos espaço para isso. A clínica era pequena, era tudo dosado para 40 alunos. O professor Ezeferino não nos ouviu e, numa canetada, passou o número de vagas da FOPE de 40 para 80. Isso causou um problema enorme. Daí, nós conseguimos que a agronomia, a escola de agronomia da USP, nos cedesse um terreno grande, na beira da estrada de Limeira. E daí, o reitor, principalmente o reitor da época, ele nos conseguiu, o professor Plínio Alves de Moraes, que era professor da FOPE, reitor da época. Ele era parente do vice-governador do Estado e nos conseguiu uma boa verba e nós construímos aquele prédio. O esteque estava no começo daquela época e não havia gente para tocar a obra. Como eu tinha trabalhado como meu pai numa companhia de construção, o diretor deu o encargo de eu assessorar a construção da FOPE. E eu acompanhei toda a construção da FOPE. E depois que a FOPE foi construída, que houve a mudança, eu fiquei durante 10 anos na FOPE, tomando conta da FOPE, na prefeitura da FOPE, com muito pouco recurso, com muito pouco, pouca gente. Foi uma muita dificuldade fazer a manutenção da FOPE nessa época. Durante essa época, a FOPE resolveu mudar o seu currículo, modernizar esse seu currículo. Fez um projeto, a Fundação Kellogg's, e nós conseguimos revolucionar o currículo da faculdade. E eu fazia parte dessa comissão que reformulou todo o currículo da FOPE. Infelizmente, o tempo foi sofrendo algumas mudanças que, na minha opinião, não deveriam ter sido feitas. E nessa época, já que a Fundação Kellogg's estava financiando inovações, a Fundação Kellogg's financiava nessa época inovações de ensino. E o foco era o Brasil. Então eu fiz um projeto para ter um estudo de televisão, porque eu já tinha lá uma câmera de televisão, já tinha um gravador de videotape. E fiz esse projeto e a Fundação nos deu um estúdio completo, portátil de televisão da Sony. Inclusive, veio um encarregado da Sony, foi até engraçado, estava lá na minha sala, o diretor telefonou, porque tinha um japonês falando esquisito, que queria falar comigo. E eu desci, a Sony tinha mandado um representante de Tóquio para vir conversar o que a gente queria de estúdio. Daí eu contei as nossas necessidades e ele, daí ele, esse engenheiro japonês, ele escreveu todo o equipamento que nós queríamos e nós fizemos o pedido via diplomata para passar pela alfândega e nós conseguimos esse equipamento. E conseguimos produzir equipamento com programas audiovisuais. Inclusive, eu tenho todo um curso de anatomia gravado em audiovisual, tenho animações de sistema nervoso que eu fiz na época com colaboração do SECOM. Eu também colaborava com o SECOM, que é o embrião daqui de onde eu estou. E o SECOM pegava esse nosso equipamento, trazia para Campinas para poder trabalhar. E nós tínhamos uma cooperação bem grande. Infelizmente, os outros diretores, nós tínhamos um centro de recursos de aprendizagem, que nós fazíamos os slides, os audiovisuais, os programas de mídias para todos os professores. Mas teve diretor que se desinteressou, daí cada professor começou a fazer o seu. E esse centro de recursos de aprendizagem, agora só há um funcionário restante, que quando se aposentar, acaba de morrer esse centro, que foi um centro que influenciou muito o ensino e a aprendizagem da FOP. Daí eu me desinteressei também disso, doei o equipamento que tinha aqui para Campinas e fui trabalhar, voltei então à minha origem de pesquisas, que eu tinha começado lá na USP. E fui trabalhar em eletromiografia. Eletromiografia que estuda os potenciais elétricos gerados por nervos e músculos. E nós estudamos as alterações das funções dos músculos que podem levar a causar uma dor orofacial. Há outros estudos, os fisioterapeutas, os fisiatas estudam, por exemplo, músculos da perna para estudar dor fêmuro patelar. E nós tínhamos muita dificuldade com esses equipamentos. Equipamento era importado, era equipamento caro, a verba era escassa, a verba para material permanente, sempre foi escassa na universidade. Não havia tanto apoio da FAPESP, o CNPq, não se tinham apoiado em comprar o equipamento que já era obsoleto, analógico, de válvula, que não funcionava direito. E então, eu fiz uma parceria com a faculdade, com a universidade de Uberlândia, porque lá há um centro de engenheiros eletrônicos formados em sinais vitais. E conversando com eles, nós fizemos um projeto de um eletromiógrafo brasileiro. E nós conseguimos uma verba com o CNPq e com a FAPESP, e nós construímos o primeiro eletromiógrafo brasileiro. E com o software também, que eu considero até hoje um dos melhores softwares para trabalhar em pesquisas de eletromiografia. Com isso, nós fizemos um centro de eletromiografia, que hoje é referência internacional, inclusive em um congresso do Canadá, por exemplo. Nosso grupo, com os meus alunos e os meus ex-alunos, nós fomos a esse congresso, nós fomos ao país que mais apresentou trabalhos científicos nesse congresso. Mesmo mais do que os próprios canadenses. O primeiro diretor da FOP, o professor Liberale, também era um homem que prezava a ciência. Uma das primeiras coisas que ele montou na faculdade foi uma biblioteca e comprou uma coleção de revistas científicas, porque naquele tempo não havia internet. Você tinha que comprar a revista, você tinha que ter o papel na mão lá para poder fazer pesquisa. E era muito difícil fazer uma pesquisa, você tinha que, às vezes, ir em outras bibliotecas pesquisar. Isso criou uma tradição de pesquisa dentro da FOP. Nas outras escolas, o doutorado quase não era obrigatório. Na FOP, se você não fizesse o doutorado em cinco anos, você perdia o seu contrato. E coisa que as outras universidades ainda não tinham essa exigência de proceder dessa forma. E, com isso, a FOP teve, acho que, um dos primeiros cursos de pós-graduação do Brasil. Foi o curso de ortodontia da FOP. Talvez tenha sido o precursor. Não havia nem a CAPES para organizar ou para fiscalizar os cursos de pós-graduação. Não havia um regulamento, uma estrutura. Mas a FOP fez um curso de pós-graduação e dava o título de pós-graduado. Daí, nós fizemos, logo em seguida, nós fizemos a morfologia, no departamento de morfologia, um curso de pós-graduação em morfologia, na área da anatomia, embriologia e histologia. Esse curso evoluiu mais tarde, juntou-se à patologia, à fisiologia. E nós fizemos um grande curso, que, infelizmente, foi implodido por vaidades, como diz a Bíblia, a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E nós ficamos com o curso só com a área de anatomia, histologia, microbiologia e odontolegal. Esse é o curso atual nosso de biologia bucodental. E na área da anatomia, nós tivemos a chance de formar muitos profissionais. Muitos profissionais de outras áreas, inclusive, porque esse curso não teve anticorpos. Ele se abriu, embora houvesse muita crítica na época, ele se abriu para fisioterapeutas, para fonoaudiólogos, para médicos. E eu brincava que eu tinha aluno, até aluno dentista no curso, de tanta gente de fora que havia. E com isso nós qualificamos muito professores, porque não havia cursos de pós-graduação suficiente para qualificar quando a CAPES começou a exigir qualificação para o ensino superior. Então, esse curso qualificou profissionais das mais diversas áreas. Tanto tem um caso engraçado, que um dia eu estava em casa, eu recebi um telefonema do pessoal da fisioterapia, eles estavam em um congresso e pediam que eu fosse lá de paletó e gravata. Eu falei, ué, tudo bem, são meus amigos, eu vou. E eu fui a esse congresso de fisioterapia e eu fui homenageado como fisioterapeuta do ano. Eu falei, ué, eu não sou fisioterapeuta, eu sou dentista. Daí eles falaram, não, mas eu sou o que formou a maioria dos professores que deram origem à fisioterapia brasileira. Com o estudo da eletromiografia, porque eu estudava os músculos, as funções dos músculos. Então, eu tenho essa alegria de ter centros de estudo no Rio Grande do Sul, no Paraná, aqui em São Paulo, três, quatro, quatro cursos na Uninove, na Unesp, tem cursos também no Nordeste, nós temos laboratórios de ex-alunos nossos. Praticamente todos os trabalhos apresentados em congresso de eletromiografia internacionais é de algum ex-aluno da FOP ou algum ex-aluno de ex-alunos da FOP. E com isso, nosso centro se tornou uma referência nacional. Nós somos chair track de dois congressos internacionais, um congresso em Boston e um congresso no Canadá. Nós tivemos esse privilégio de ser. E dentro desse espírito da pesquisa da eletromiografia, nós fundamos a Associação Brasileira de Eletromiografia e Cinesiologia, do qual eu sou presidente até hoje. E nós já realizamos dois congressos. E vamos realizar mais um congresso agora indo para o norte, para a Paraíba, para levar um pouco de agitação ao norte, que nós achamos que lá está havendo necessidade de um contato dos pesquisadores lá com essa área da eletromiografia, que é muito importante para diagnósticos de dores de todas as partes do corpo. É muito importante que haja uma divulgação disso. Com isso, aquele primeiro equipamento brasileiro que nós tínhamos conseguido financiamento da FAPESP, hoje, ex-engenheiros daquela primeira leva, fundaram outros centros. E hoje nós temos três empresas que fabricam eletromiógrafos de ponta, que competem lado a lado com equipamentos importados. Eu já era professor da FOPESP e acompanhei a inclusão da FOPESP na Unicamp. O primeiro temor foi que a FOPESP fosse levada para Campinas. E isso foi um temor só não generalizado, não só da comunidade FOPESPiana, mas da própria cidade, porque a FOPESP foi fundada em 1904. E ela foi fechada pela ditadura de Getúlio Vargas. Piracicaba, naquela época, era um centro da inteligência da Revolução de 1932. Fazia armamentos, por exemplo, a famosa matraca que imitava uma metralhadora e punha os soldados do governo para correr, o trem blindado. Então, tinha uma série de coisas que Piracicaba contribuiu para a Revolução de 1932. E a FOPESP foi fechada. E isso o pessoal ficou inconformado. Sempre ficou aquela chaga na comunidade piracicabana da FOPESP ter sido fechada. Daí, o jornalista, o diretor do jornal, o dono de um jornal e médico, o doutor Lúcio Neto, ele fez um jantar no clube e lançou a ideia de se brigar por uma nova faculdade e se reabrir a FOPESP. E foi feita uma campanha, a campanha foi muito bem urdida. Houve, então, a proposta de um deputado para que se abrisse uma unidade de ensino superior, autônoma, não ligada à USP. E para haver a permissão de se criar um instituto de pesquisa de ensino isolado, tinha que ter permissão, aprovação da USP. E a USP não deu essa permissão. Então, esse projeto de lei não andou. Daí, continuou-se essa luta, devagar, outro deputado apresentou, foi trabalhado, foi feito um lobby perto da USP, a USP daí deu autorização, daí foi instalada a Faculdade de Doutorologia de Piracicaba, depois de muita luta da comunidade. Então, a comunidade tinha um apego muito grande pela FOPESP. E quando veio a incorporação da FOPESP à Unicamp, houve um temor de se perder novamente a faculdade. Como eu disse, não só da comunidade FOPiana, mas das próprias cidades. Isso foi agravado ainda quando o professor Ezeferino Vaz levou a Engenharia de Limeira embora, tentou levar Rio Claro e não conseguiu, porque o deputado era muito forte, e desligou a Faculdade de Rio Claro da Unicamp. E houve, inclusive, cassação de título de cidadão piracicabana do diretor, dizendo que o diretor estava entregando a FOP à Unicamp, porque o professor, o diretor da FOP, ele era muito amigo do professor Ezeferino Vaz. Eles eram colegas lá de São Paulo. E ele foi caçar, foi preciso o professor Ezeferino ir na FOP, numa aula inaugural, em que se convidou todas as autoridades da cidade, as forças vivas da cidade foram convidadas. E ele começou, inclusive, o discurso, eu lembro até hoje, estava sentado lá assistindo, ele começou dizendo o discurso que não se atiravam pedras em árvores que não davam frutos. Fazendo elogio, então, ao diretor da FOP, que tinha criado a FOP, que tinha dado um esboço científico para a FOP, porque a FOP fosse uma instituição produtiva científica. Daí se acalmou os ânimos. A única coisa que o professor Ezeferino pediu na época, e isso foi cedido, foram alguns funcionários mais velhos, já treinados, que já dominavam os trâmites da burocracia, esses funcionários da FOP vieram ajudar a instalar a Unicamp. E aqui ficaram por alguns anos. Até depois, muitos retornaram à FOP e lá se aposentaram. Com isso, a FOP foi evoluindo. Esse espírito de pesquisa foi cada vez mais entranhando dentro da FOP. E hoje a FOP é uma referência internacional que publica, para terem ideia, uma revista internacional publicou um estudo quais eram as entidades que mais publicavam na área de saúde no Brasil. Em primeiro lugar ficou a USP. Em segundo lugar ficou o Unicamp. Em terceiro lugar ficou, se eu não me engano, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, Butantã, assim por sempre. Em nono lugar, estava a faculdade, campus de Piracicaba da Unicamp. Campus de Piracicaba da Unicamp é a FOP. Ou seja, a FOP, dentro desse contexto de saúde, ela é um grande produtor de ciência. E me preocupa muito o cenário atual dessa exigência. Me parece até descabida que o professor universitário tem que publicar. Se no nosso curso não se publicar três trabalhos em revista A1, e esse critério também de classificação da CAPS é muito discutido, porque a revista é A1 na medicina, é A3 da fisioterapia e é A2 da odontologia. Quer dizer, que revista é essa que tem várias avaliações? E essa exigência que se faz do professor leva o quê? A trabalhos, conversando com o pessoal da FAPESP, nós estamos conversando, leva o quê? Trabalho salaminho. É o mesmo trabalho, só picado bem fininho para dar uma porção de outros trabalhos. Ou então, Trabalho formulário, que é aquele formulário, só muda o título, muda a coisa e publica. E o terceiro, que é pior ainda, é Trabalho abaixo-assinado. Me mandaram um dia um trabalho para avaliar sobre um time de futebol. O time de futebol tem 11 jogadores, pois tinha 12 autores, tinha mais autores do que a amostra. isso está se está vendo, eu acho que está vendo uma distorção. Eu gosto de contar muito um caso, quando eu estava na USP, eu acabava a minha tarefa do dia, eu sentava do lado do professor Calazans, que era um especialista em órgãos no sentido, e eu via ele lá, pegando um olho, debaixo de uma lupa, tirando fibra por fibra, e desenhando o que ele achava. ele levou três anos para dissecar quatro olhos. No quarto ano, ele publicou isso. Parece que é um absurdo, não é? Mas no ano seguinte, nos livros publicados de oftalmologia, estava o trabalho dele, e aqueles desenhos que ele tinha feito. e mudou o conceito da anatomia do olho a partir desse trabalho dele. Se ele fizesse isso hoje, ele provavelmente teria perdido o tempo integral e teria sido desligado do curso de pós-graduação. Então, eu acho que fazer pesquisa, nós temos que fazer pesquisa com amor, de quem gosta, com calma, com tranquilidade, e não fazer uma pesquisa de afogadilho, que saia uma coisa que dê margem, por exemplo, a essas falcatruas que está havendo dentro da ciência e que são descabidas. Essa preocupação é grande, que revistas mais sérias, mais tradicionais, estão aumentando o número de páginas, inclusive agora com a internet, não há mais quase revista em papel, mais espaço para o material e método dos trabalhos. As revistas limitam muito o autor, ele não descreve o seu material de método adequado, e os outros que querem repetir aquela pesquisa não conseguem porque o material e métodos dele não descreve ipsis literis tudo aquilo que ele fez no seu material e métodos. As tabelas têm que ser número limitado, as figuras são número limitado, as páginas são número limitado, então a pesquisa também está ficando limitada. A universidade tem que se modernizar, com toda essa tecnologia moderna que existe, ela ainda está engessada em currículos e em métodos de ensino antiquados. Eu sei disso porque nós já tentamos já na década de 80 aplicar métodos novos que se tivessem sido aplicados naquela época o ensino estaria muito mais dinâmico, muito mais agradável. Tem até aquele ditado que diz a criança adora aprender até a hora que ela vai na escola e ela aprende que pode ser chato aprender. Então eu acho que a universidade tem que se abrir e incorporar as novas tecnologias que estão vindo aí, não rejeitá-las e incorporar essas novas tecnologias. Quando o livro foi escrito, quando ele foi impresso pela primeira vez, quando ele começou a se popularizar, houve um problema nas universidades da época onde já se viu todo mundo ter um livro para ler, absurdo, quem tinha livro era só o professor e o professor lia o livro na aula, ele não dava aula, ele lia o livro, por isso vem de lente, de leitor do professor. E agora a universidade está nessa encruzilhada, ela tem que se reinventar, até essa universidade tem que ser reinventada para se adaptar às novas tecnologias, para adaptar aos novos tempos, ela tem que ter currículos flexíveis, não pode ter esses currículos engessados, ele tem que ter um currículo que possa permitir ao aluno se formar polivalente no que ele quer. Se isso não acontecer, nós vamos retroceder, nós vamos ficando para trás e já há em diversos lugares do mundo que isso está acontecendo. isso vem acontecendo mesmo já em universidades tradicionais como Oxford, como Cambridge, isso já está acontecendo. Então, esse engessamento da universidade, essa cobrança demasiada de publicação, 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 eu acho que estão prejudicando sobremaneira o nosso ensino, prejudicando sobremaneira a aprendizagem. Porque muita gente, muitos professores dizem, mas eu ensinei. E precisa dizer, mas você ensinou, mas houve aprendizagem? A aprendizagem foi efetiva? Não adianta só dizer que você ensina, você tem que se preocupar se o seu aluno aprendeu. bom, daí eu me aposentei pela expulsória, fiz 70 anos, então me aposentei pela expulsória, e eu fiquei, então, perdi o título de professor titular, e agora só sou professor, só posso ser professor convidado. Não tenho nem direito a nada administrativo, a Unicamp trata muito mal os seus aposentados. e eu continuo na pós-graduação, eu dou algumas aulas na pós-graduação, oriento, acho que, sete alunos de mestrado e doutorado. E tive o prazer de ser convidado, ser professor convidado sênior da CAPES. É uma categoria nova que a CAPES criou, é uma bolsa muito boa, e essa bolsa é dada a professores que as universidades novas federais se interessam em levá-lo para que ele ajude a instalação dos cursos de pós-graduação e ajude a instalação de faculdades. Porque uma das coisas que eu fiz no começo de carreira, eu era metodista e eu ajudei, então, o colégio Piracicabano, que era da Igreja Metodista, virar uma universidade. Eu ajudei o reitor da época, instalamos, ele pediu para me ajudar a instalar fisioterapia, terapia ocupacional, eu também ajudei, isso na metodista. Então, isso agora eu estou aplicando na Universidade Federal de Alfenas. O governo pediu que eu fosse à Universidade Federal de Alfenas, eu estou na Universidade Federal de Alfenas e estou alavancando a pesquisa e estou também, já criei, criamos um curso de pós-graduação na área de Neurociência e agora eu estou trabalhando num curso de pós-graduação de Fisioterapia. Então, eu acho que eu continuo ainda trabalhando, ainda estou, meus neurônios ainda são suficientes para fazer alguma coisa ainda do que eu gosto que é ensinar. de Fisioterapia. de Fisioterapia. de Fisioterapia.